É, os caras botaram aqui Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corre o grande amor Não tem conversa nem cachaça que tem jeito Nem o mânico do peito que segura o chororo Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corre o grande amor Não tem conversa nem cachaça que tem jeito Nem o mânico do peito que segura o chororo E segura o chororo E segura o chororo Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer E o cabra pode ser valente Chora Pega a veia onde dinheiro e chora Cê pode que descerta um beijo e chora Só na lembrança de um beijo chora O cabra pode ser valente e chora Pega a veia onde dinheiro e chora Cê pode que descerta um beijo e chora Só na lembrança de um beijo chora Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corre o grande amor Não tem conversa nem cachaça que tem jeito Nem o mânico do peito que segura o chororo Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corre o grande amor Não tem conversa nem cachaça que tem jeito Nem o mânico do peito que segura o chororo E segura o chororo Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer É, cê sabe tudo Sabe tudo E o cabra pode ser valente e chora E temer mundo de dinheiro e chora Cê pode que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo chora O cabra pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Cê pode que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo chora Maravilha, velho mestre, meu amigo Aqui manda e demanda na sanfona do Brasil É, foi bom nisso, continua querendo Esse velho aqui rodou pro mundo inteiro aí, rapaz Isso foi pra Zoró, pra pros Estados Unidos Rodou esse Brasil, velho, tudo certo Arrumou a nega porra da peste Na hora de falar pra ela, não consegui falar É, aí já E você, Lanzinho Você Quem é você? Ó, os grandes sanfoneiros do Brasil Eu vou falar daqui do Brasil Esses caras tem que cheirar teu subaco, Duda Mas é aquilo que eu falei O jornal me fez uma pergunta hoje Muito interessante, sabe? Eu não tô O que era a sanfona O que era a sanfona pra mim Eu digo que a sanfona pra mim é Meu pai, minha mãe, minha família toda Eu vivo dela, vivo dela, vivo dela, né? Ganha galinha com ela Exatamente E depois assim O instrumento na realidade Ele se incorpora à sua alma, ao seu espírito É, você já aprende a andar Já com aquele jeito da sanfona Você, ela já faz parte de você Já faz parte, com certeza Aí ele perguntou, você tem algum CD gravado? Eu digo, eu tenho um pouquinho Eu tenho dois mil CD gravados Com o Dalmário Coelho Com o Jorge Altim Novinho da Paraíba Com o Gildo Com o Pinheiro Com o João Pinheiro Com o Gildo da Marcela Gildo Tá agindo, tá agindo, tá agindo, tá agindo Esperando na janela Esperando na janela Foi você que fez, né? É, essa situação Vamos ver aí E é você quem vai cantar ela Foi você quem construiu Entendeu? A pedacinha só pra mostrar, pra lembrar Eu lembro que quando eu gravei o meu primeiro CD Lá em Timbaúba com você Tagino Godin tava gravando também Tava gravando Esperando na janela Tagino veio gravar Fora uns três anos, parece que ele tá gravando Por aí com ele mesmo Ele mesmo tá fazendo Até aí, dois ou três anos Era eu que fazia tudo Tudo que você que fazia, né? Era tudo, todos arranjo meu Tagino Godin Mestre, é com muito Você vê, você vê que a qualidade Graças a Deus tá tudo por aí Mandando brasa Mandando ver E fazendo sucesso E pra mim é uma maravilha de felicidade E uma honra pra gente Como artista Como compositores Que tem um cara como você, Duda Entendeu? Com a técnica que você tem Essa técnica que você desenvolveu Como um autodidata No instrumento E que vem valorizando O que há de mais poético Na cultura da nossa terra, né? Que é a letra cantada Que é a música que os compositores nordestinos fazem Então você, com o seu instrumento É quem vem criando os arranjos Pra valorizar essas músicas, essas poesias E transmitindo a educação Não só pro Brasil, mas pro mundo inteiro Porque eu tenho uma música A Vale do Gincrisac Que foi traduzida nos Estados Unidos Já pro inglês Que bom, que bom Já foi traduzida pro espanhol Foi traduzida pro espanhol Foi traduzida pro inglês Foi um grande compositor Inclusive, ela já foi escrita em flauta também Você vê que não é à toa Que a Delmaro Pilli Procurou pra gravar aquela música Vê Neném Vê Neném Aquela música muito boa Duda, eu lembro que Quando a gente gravou o primeiro disco Eu te perguntei Duda Esse disco, esse disco todo São 12 músicas de minha autoria Você acha que O que é que vai acontecer com isso aí? Será que tem alguma música aqui Que soa bem no teu ouvido E que pode dar alguma coisa no futuro E você me disse João Pedro, a música do seu CD Que vai fazer sucesso Vê Neném Parece que você estava É, você estava Está adivinhando Está profetizando ali O que ele sente A música foi um grande sucesso Pelos arranjos Pela animação do povo Porque a gente Quando começa a cantar uma música A gente sabe A vibração do povo Exatamente E quando eu vou fazer um show Eu começo a tocar shot Que o povo tem 3, 4 pessoas Adassando Aí eu volto E digo Vamos tocar um forró Aí a turma Vem para cá mais Aí começa a cansar Vamos shot de novo Aí o pessoal Parece que estava com vergonha Mas daqui a pouco A sala está cheia O salão está cheio Isso é bonito Isso é fantástico É bonito Outra coisa, Duda Tem músicas que Como Vê Neném, por exemplo A música de minha autoria Que ela já foi regravada Por Flor de Laranjeira Toque de Fole Júlio Dela Sela regravou Adelmário Coelho Entre outros artistas aí Que pelo Brasil Afora Que regravou essa música Essa música Na realidade Ela estava na poesia Eu trouxe para o estúdio A gente Começou a fazer Os arranjos dela E ela dentro do estúdio Ela cresceu Ela foi virando gigante E de repente Despertou a atenção De outros intérpretes E de outros autores Você vê como é que é as coisas Conversa, puxa, conversa João Pinheiro Eu conheci através De meu grande amigo Que já se foi Dom Paraíba Então eu conheci Uma parte da Bahia Até quase tudo Porque ele tocou Muito naquela região Aqui do sul da Bahia E ele me falou uma coisa Você vai se dar bem na Bahia Eu Só na amizade que eu tenho Com você Delmaro Coelho E outros e outros A colega aqui É baiano Eu fico muito feliz Quando eu estou na Bahia Porque eu sou da Pessoal de bom gosto Pessoal sem maldade Que eu acho que A vida da gente Está aí Procurar as pessoas Que têm um bom coração E a Bahia Não falando da minha terra Minha terra Tem muita gente boa também Com certeza Mas eu digo assim A união Entre música Compositores Eles são assim Mais unidos É Você vê que um artista Baiano Ele faz questão De gravar A música do outro Exatamente Um compositor Grava a música do outro Ele tem a música dele Mas ele faz questão Por exemplo Eu gravei Gilton Della Sella Eu gravei Arimatea Eu gravei Lulinha Eu gravei Tudo são bons Exatamente Gravei música sua Quer dizer Todos esses Que eu citei nomes São compositores São autores E eu tive E eu tive esse interesse De gravar Vamos tirar o chapéu também Vamos tirar o chapéu também Para Petrúcio Amorim Petrúcio Amorim Que fantástico Marcial Melo Chico Bezerra Isso Antônio Bal Ô Duda Veja bem Petrúcio Amorim É uma personalidade Dentro do Nordeste É quando eu falo O cara é completo em tudo O cara me fez uma pergunta Sabe Não atrapalhou O que eu ia falar O cara me fez uma pergunta Assim Esse sanfoneiro jovem Você que acha O que é que ele deve fazer Para tocar bem Ele Duas coisas Aprender a tocar E ser humilde A personalidade dele É mais do que eu tocar E quando a gente é humilde Todo mundo abraça A gente Quando a gente não é O pessoal fica afastado O cara toca bem Vai achar de cocô Eu mesmo da minha Eu não gosto Eu gosto das pessoas sinceras Porque a beleza está Não leva a nada Na simplicidade Exatamente Não leva a nada Minha sanfona bonita O som gostoso Eu toco os forrozinhos legais Eu toco umas coisinhas Mas eu vou morrer Todos nós vamos Ter que ir embora Porque Deus chega A hora que Deus Mande buscar a gente E ela fica Ela não vai de mim Então não adianta Eu estou aqui Cheio de direito Para meu próprio colega Para o meu povo Querer ser uma coisa Que ninguém é Vamos respeitar O direito É Quanto mais simples E mais bonito Fica A coisa fica mais bonita Quando eu fui gravar Por exemplo Contigo pela primeira vez Eu tive o cuidado De dizer Olha Duda Eu sou um autor Que fiz umas poesias E criei melodias Em cima delas E eu vim para aqui Gravar no teu estúdio Aqui na gravadora Sem saber nada de música Eu falei naquele dia Não tinha aquele costume Totalmente analfabeto Nada Nada Não conhecia nada de música E eu disse Eu sou o amador Do amador E eu vim para aqui E aprender com vocês Isso aconteceu também Que você está falando aí Com a cantora Do Limão com Mel Quem primeiro gravou O irmão com Mel Que alguém não sabe Mas tem que ficar sabendo Foi eu Naquela época Meu baião Coração Arranca essa dor Do meu peito Para eu não chorar Quem primeiro gravou Esse CD Foi eu A menina Estava toda acanhada Com medo de vão Fica à vontade Fica à vontade Que sair O que tiver De coisa aí De bicho Aí a gente pega E prende No lugar dele E a gente vai trabalhar E vai fazer bonito E ficou bonito E hoje a banda É um sucesso internacional A Hilton A Hilton da banda De Mocumel Graças a Deus Foi de verdade Tem meu amigo também Que é o Gatinha Manhosa Que meu nome é Edson Meu grande amigo Estava comigo Nessa época E gravou também Gatinha Manhosa Tem muita gente Muita banda Como eu ia te falando De Petrúcio Amorim Petrúcio Amorim Ele é uma grande Personalidade no Nordeste Não só pela Pela autoria Das músicas Das canções Desse Dispensa comentário Dispensa comentário Tanto eu Com a personalidade Marcel Melo Com o Chico Bezerra Muita gente boa Muita gente boa Então Aracido também Um grande compositor Grande compositor Então o Petrúcio O Petrúcio A personalidade dele Aquela personalidade Contemporânea O baiano tem isso Também Essa troca Petrúcio Amorim Tem isso Quando eu Pedia Petrúcio Amorim Através de você De Júnior Pra gravar Anjo Querubim Ele não Mediu dificuldade Nenhuma Um autor baiano Que vem de lá Do interior da Bahia Do Vale do Gicriçá E de repente Pede pra gravar Um grande sucesso dele E ele liberou Deu as autorizações Pra que a Sonopress Da Amazônia Prensasse meu CD profissional E Eu vi que O Petrúcio Ele foi muito educado Ele foi muito gente boa É isso aí que eu falo Que bonito ser isso aí Às vezes Eu falo Muito bonito Eu gravo um CD meu Eu falo Olha baixo Eu gravei umas músicas Ele disse Grava tudo rapaz Grava tudo Tu não sabe Que a gente tem de casa Aí falo Pra Bacel Melo Aí Mesma coisa Aí depois Pede o Cícero Agora você Depois de São Paulo Bota um dinheirinho Pra mim A cachorrada dele Mas é meu amigo De coração mesmo Aquilo é uma figura Por isso que eu falo As pessoas tem que ser assim Tem que ser Porque Deus ajuda Um Zito Barbosa Zito Barbosa Estava fazendo a locução Aqui pra Galego Aboiador As 20 mais Lembro Lembro As 20 mais de Galego Aboiador As melhores músicas Entendeu Pois é E aí Eu pedi pra ele fazer a locução Do meu CD E ele fez com a maior tranquilidade Sem exigir nada É fantástico isso Essa troca É super fantástico É isso aí A humildade É a primeira coisa Que dentro da profissão Profissional Que ele tem que usar Com certeza Tá na cara Não tem ninguém Pra mim É isso aí E eu acho que Pra quem entende a coisa É isso aí Com certeza Absoluto E é um prazer Encontrar tu E um prazer Todo meu Essa oportunidade E um abraço Ao povo de Pernambuco E outro da Bahia E outro da Bahia O pessoal da Bahia Aquele abraço Ha, 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 ha